1.900 toneladas de deslocamento, 89 metros de comprimento, 1.000 cavalos de potência, 10 velas redondas e 13 velas latinas. Este é o imponente navio Escola Sagres, um símbolo de Portugal, uma embaixada itinerante do país. Mas sabia que este navio não foi construído em Portugal, nem para servir a marinha portuguesa? 30 de outubro de 1937, os estaleiros Blumen de Voss, em Hamburgo, na Alemanha, lançam ao mar o Albert Leo Schlachter, navio Escola concebido para a marinha de Adolf Hitler. No final da guerra, os navios alemães foram partilhados pelos aliados, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, e o Albert Leo Schlachter permaneceu em Bramaraven, foi depois cedido em 1948 à marinha do Brasil para mitigar os prejuízos de guerra causados pelos submarinos alemães à sua marinha mercante. Nessa altura, a embarcação muda de nome e passa a chamar-se Guanabara. Como navio Escola, faz viagens de instrução ao longo da costa brasileira durante 12 anos, até ser abatido ao efetivo. Em 1961, a antiga Sagres já não reunia condições de segurança para fazer as viagens de instrução. E, nesse sentido, Portugal adquireu o Guanabara à marinha do Brasil, com um preço simbólico, diga-se, de 150 mil dólares. E o navio foi aumentado ao efetivo dos navios da Armada no dia 8 de fevereiro de 1962. A 23 de junho do mesmo ano, o navio chega a Lisboa, já com o nome de Navio Escola Sagres. Nestes 55 anos ao serviço de Portugal, o navio Escola Sagres percorre mais de 600 mil milhas náuticas, o equivalente a mais de 28 voltas ao mundo. Sagres, em razão do local onde o infante instalou a sua mítica escola de navegação e de marinharia, permitiu prosseguir os descobrimentos portugueses. A cruz de Cristo deve-se ao facto do infante do Henrique ter sido o recedor da ordem militar de Cristo. E, em razão de tudo isto, o infante do Henrique é o patrono e figura de peroa do navio. Em 2016, o navio Escola Sagres torna-se na casa de Portugal, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em virtude do navio Escola Sagres ser um navio de Estado, onde quer que se encontre, é sempre território nacional. É o resultado de toda esta atividade do navio em representação de Portugal, no estrangeiro, nos grandes eventos internacionais, que fez com que o navio se tornasse um símbolo de Portugal. São quase 100 mil horas de navegação. 170 portos em 60 países visitados. Sempre a representar Portugal. O que o navio se tornou, é sempre um dia, mas o 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 dia